Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo, tá? Hoje eu estou aqui mexendo aqui nessas carcaças de PC, de computador, tá? Porque o meu computador, ele está se desligando sozinho, então eu vou identificar qual é o problema e eu queria passar para vocês, tá? Aproveitei já que eu estou mexendo com isso, vou dar uma mexida em algumas coisas aqui E assim, eu vou escolher uns aqui para me estar mexendo e eu vou fazer um vídeo para vocês, caso alguém tenha algum PC por aí, né? Ter notebook ou PC, esteja com problema e talvez ajude em alguma coisa, tá? Eu escolhi dois aqui para mexer, eu vou mexer naquela placa, tá? Eu não sei qual é o problema dela, na hora que eu for mexer eu aviso, eu passo aqui para vocês Eu vou fazer um vídeo dela, ou então daquela outra, ou então desse notebook, eu vou mexer neles Esse computadorzinho aqui é meio velhinho, mas eu gosto muito dele porque ele é bem rápido É tranquilo, a carcaça aqui está bem destruída, a carcaça dele Mas, ó, já está aqui quase aberto também, a carcaça está bem meio baqueada, né? Deixa eu ver aqui, essa parte aqui do HD também, tá? Mas até é bom que eu já dou uma geralzinha, tá? Pessoal, aproveitando logo aqui, que isso está aberto aqui, tá? Esse computador, ele na realidade está desligando sozinho, tá? Beleza? Para ele estar desligando sozinho, tem alguns passos que a gente tem que seguir E para identificar qual o problema e o motivo por que ele está desligando, tá? Vou dar uma ligada nele aqui, aproveitar logo aqui Deixa eu ver aqui esse cara, não sei se está ligado logo ali Deixa eu ver aqui se eu consigo conectar aqui, ó Você vê que é uma gambiarra Eu tinha aberto para me ajeitar o botão que estava, que tinha quebrado o botão Então, ajeitei o botão um tempo desse e o bicho já deu problema de novo Deixa eu dar só um pausinho aqui enquanto eu conecto aqui Certo? Volto já É, conectei aqui, pelo menos a luzinha da bateria acendeu aqui, tá? Vamos ver Bastante gambiarra aqui, vamos ver se ele liga, né? Apertar aqui Ligou, tá verdinho Vê se dá para ver aqui, ó Cor verde, mas não Deu nada na tela, tá? Se não deu nada na tela Quando não dá nada na tela, pessoal, pode ser memória, tá? Tranquilo? Então aqui já é um dos problemas Mas um dos problemas dele Ele está desligando sozinho, tá? Esse é um dos problemas, tá? Continua ligado Tranquilo E vou dar um tempo aqui e ver se ele desliga aqui Ok? Mas quando não está dando nada na tela, provavelmente seja memória, tá? Vamos ver aqui Continua ligado Show, isso é tranquilo É, o coolerzinho aqui eu estou sentindo que está Quentezinho, ou seja, está esquentando direito É, pessoal já, como eu estou aqui, deixa eu explicar para vocês aqui Um dos principais problemas para uma placa dessa aqui Está desligando sozinha, tá? Primeiro É, superaquecimento Tá? Esse processador Que fica aqui abaixo Desse dissipador aqui É, você vê que ele, ó No instante esquenta Porque ele está trabalhando Está ligado, tá? Então se ele não dissipar o calor Nessa Nessa Dissipador aqui direito O que acontece? Ele vai esquentar E o Para não queimar ele entra em proteção Tá? Aí ele desliga o computador Então É, tem que tirar Botar uma pasta térmica aqui Tranquilo Para ver se Ver se dá certo Beleza? É Desligou Eu vi que deu um estralinho Olha lá Desligou Né? Olha lá o cooler Tá vendo? Ele já desligou Então pessoal É Esse Isso aqui é a bateria Tá? Quando ele está ligado Essa é a outra Tá? Então o que acontece? Pra É O dissipador dele Pode estar com problema Memória Pode estar com problema A A bateria Assim aqui, ó Também Pode estar com problema Pode estar com problema aqui Então assim Você vai testando Um Ou outro Né? Você aí que está na sua casa Que já tiver algum problema Primeiro que eu Sugiro você tirar O dissipador fora E colocar A pasta térmica Nele Tá? Rever a pasta térmica Zinha dele Tá? Que Se não tiver pasta térmica Talvez ele não Discipe direitinho Como ele aqui está Esquentando bem Esquentando direito Então ele está Eu acho que é aí Que ele está dissipando Direito o calor Tá? Mas aí tem que colocar A pasta térmica Esse é um dos primeiros pontos Depois ver se tem Alguma memória Em curto Tá? Que pode ter É Ah Não está dando vídeo Beleza É memória Mas às vezes Está dando uma tela azul Também pode ser Memória Ah É Às vezes tem uma memória Em curto Aí ele também vai desligar Tá? É Pode ser algum sistema Até o HD também Às vezes tem um HD Que está Que ele está Em curto aqui Alguma coisa Amperais Está consumindo muito amperais Pode ser que ele desligue também Algum programa Então você testa Tira o HD fora Aí testa Vê se liga Tira a memória Fora Bota só uma No banco Procura o banco 1 Tá? Que geralmente Tem duas memórias Banco 1 e banco 2 Tá? Então você procura O banco 1 Que é o principal E bota Então troca Bota só uma memória Vai funcionando Tira de novo Bota outra Então testa Então tira isso aqui Então aqui já tem vários pontos Aqui Aqui né O HD Aqui Memória Bateria Teste Essa bateriazinha Também está 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 com 3V Que ela tem que ser 3V Ver se ela está na voltagem Porque ela Ela complica também É Atrapalha lá na BIOS Aliás também A BIOS também pode estar com problema Tá? Tranquila Aquela parte lá de setup Também pode ser Que esteja com problema Por isso que a bateria também Tem que estar boa Deixa eu ver Às vezes o cooler Né? Então Por um computador Está desligando Tem vários motivos Tá? Ver se o cooler Está girando direitinho Dissipando Ajudando a dissipar o calor Tá entendendo? É Deixa eu ver o que mais É O cabo O cabozinho aqui Onde liga Tá? Geralmente Ele é conectado direto Esse jackzinho aqui Ele é Que recebe essa tensão Ele tem o cabo Que vem pra cá Certo? Ou então é ligado direto Mas aí tem um cabo Verifico se esse cabo Também está bom Se a parte do jack Se tiver resistor Essas coisas Vê se está bom Então vocês Tem vários pontos Para Para um computador Estar desligando Ou o processador Está ferrado mesmo Entendendo? Tem vários problemas Para um computador Estar desligando Mas Com certeza Você vai encontrar Ou nessa entrada Ou no cabo Ou na parte do jack aqui Ou na parte da memória Ou na parte do dissipador Ou no HD Ou na Ou aqui Na bateria Ou na BIOS Então vários pontos O principal É o dissipador Tá? Porque se o processador Estiver esquentando muito Ele vai entrar em proteção Então tem que ter Uma boa dissipação Para ele Para ajudar E Cooler E por aí vai Tá? Mas segue Esse espaço aqui Mexe nesse espaço aqui Bota ele para rodar Sem o HD Ver se ele roda Se ele desliga Troca os bancos De memória Bota uma para cima Outra para baixo Depois bota só uma Ver se dá certo O principal É isso aqui Como eu disse Ver se está dissipando direitinho Ver se o cooler Está girando direitinho Bateria Então tem vários pontos Aí Tá? Vamos olhar E vai Deve ser algum problema Desse aí Beleza? Eu vou dar um pausa aqui E vou ver aqui Como é que eu faço Tá? Veja aqui Que nem a bateria Está mais ligada Aqui ó Veja que até a bateria Já desligou aqui E ele Enquanto eu estava conversando Com vocês Está ligado Tudo direitinho Ok? Apertar aqui A nossa gambiarra De botão Ver se liga Alguma coisa Não dá mais Nem nada Tá? Mas vamos Batalhar aqui Vamos ver o que acontece Ok? Volta já Pessoal Vamos aproveitar aqui Como ele não deu vídeo Vou logo tirar Essas memórias E trocar elas aqui Tá? De um lado Para o outro Para ver o que acontece Ou então Aqui são memórias 4GB Essas memórias aqui Não sei se dá para pegar E tirar logo as duas Por que eu estou tirando A memória? Porque Eu estava com um problema Que ele estava desligando Durante a semana Ele estava desligando Mas estava Dando imagem Tá? Deixa eu ver se eu consigo Focar aqui São dois pentes De 4GB Tá? 4GB E 4GB Ou seja São 8GB De memória Nesse computador Tá? Vamos lá Vou botar aqui uma É Pessoal É Geralmente Ele tem a descrição Informando qual é o banco 1 E o banco 2 Por que? Porque se você colocar a memória Você tem que colocar no banco 1 Se você colocar só uma memória Tá? Se for colocar duas memórias Aí não Tanto faz Geralmente Ele tem uma descrição Né? Ou aqui dentro Nessa parte Ou a parte de cima Ou embaixo Mas eu estou Com pressa aqui Eu não estou vendo aqui fácil Tá? Mas Vamos colocar aqui Em qualquer um dos bancos E vamos fazer o teste Ok? É Eu vou colocar esse banco de cima Aqui Tá? Geralmente aqui É para ser o 2 O 1 É o de baixo Mas Vamos lá Colocar aqui Deu nada Deu nada Tô tirando aqui O jackzinho Colocando de novo Entendeu? Vamos ligar aqui E ver Resolvi logo Pronto Apertei Deu certo Resolvi logo O problema de vídeo Né? Opa Apareceu o vídeo Então O problema ali Tá na memória Mas veja que Ele desligou logo Em seguida Tá? Acendeu Desligou Ok? Para tirar 100% Da dúvida Com relação A memória Eu vou tirar Essa memória E vou colocar Outra memória Porque uma memória Dessa Como eu falei Para você Ela pode entrar Em curto Tá? E dar algum problema Ok? Vamos testar Outra Você vê Que não dá Nada Né? Tirar Aqui O jack Você vê Que tem Que tirar A bateria Fora E colocar De novo Para que Chegue A acender Novamente Porque senão Não acende E o botão Ficou bem Escondidinho Aqui Quase que Não dá Para ligar Vamos ver Se dá Vídeo Ó É Você vê Que agora Está ligado Mas Não está Dando Vídeo E tal Já desligou Apertar De novo Apertei É Eu acho Que essa Memória Está com Algum Problema Você vê Que Está até Mantendo Ligado Mas Eu acho Que essa Memória Deve Está com Algum Problema Tá? Ok Ela não Está ligando Direito Vamos desligar Aqui Tirei o jack Fora Vou só Testar Ver se Se realmente Uma funciona A outra Não Eu estou Só com a mão Acendeu Acendeu A luz A luz É O botão Bem escondidinho Se der vídeo É porque aquela Memória Está ruim Pronto Então Essa memória Aqui Provavelmente Ela está Meio Bichada Meio Ruim Então Até o índice Já está Entrando Só que Ela vai Desligar Eu tenho Várias Memórias Está ali Tem uma Memória Ali Deixe ela Aqui Tomara que Ele não Desligue Aqui Pode ser Que seja Essa memória Mas Dificilmente Essa é a Memória Deu um Pisca Ali na tela Ali Não É só Tá Vamos testar Ver aqui Quanto ele vai Aguentar Aqui Tá Memória Aqui Pessoal Não Esse tipo De memória Não é muito Problema Porque Deixa eu ver Aqui Olha Minhas Tem umas 4 aqui De notebook Tem todo jeito Então Deixa eu ler Até agora Não desligou Né Tomara Que seja Memória Porque Eu estou Prozendo Desse Computador E E Assim É Quanto mais Rápido Resolver Aqui Melhor Porque Se for Outra Coisa E vai Vou Perder Tempo E Identificando Outra Coisa Pessoal Já Aproveitando Aqui Uma Dica Para Vocês Aqui Em termos De memória Tá Deixa eu ver Se consigo Focar Aqui É Ó Presta atenção Quando você For botar Memória Veja que Aqui Tem 10.600 Tá Tem Memórias Pessoal Que É 1.600 2.800 Tem Vários Tipos Deixa eu ver Se eu consigo Pegar Um Aqui Para Mostrar Para Vocês Pega Essas Duas Aqui Como Exemplo Tá É Como Essa Aqui Aqui É Uma Memória De 1.000 Tá Veja Aqui 10.600 Tá Isso Aqui É Um Tipo De Memória Aí Ó 10.600 Ou seja Essa É Compatível Com Essa Essa Compatível Com Essa Porque É 10.600 Também Isso Aqui É 1.000 Esse É 4 Então Se eu Botar Nesse Computador Provavelmente Vai Funcionar Tá Deixa eu Só É Vou Reiniciar Por Enquanto Tá Tranquilo Né Deixa ele Reiniciar Pronto Tá Dando Um Vídeo Ali Bora Aqui Deixa eu Ver De Quanto É Essa Aqui Essa Aqui Não Tá Dando Pra Ver Direito Tá Mas Assim Pessoal Só Pra Vocês Terem Uma Ideia De Como Essas Memórias Elas Funcionam E Elas Dependem Disso Tá Cada Notebook Tem O Seu Tem A Sua Tá Iniciando Direitinho É Pessoal Então Tá Funcionando Direitinho Ali Tá É Tomara Que Seja Somente Isso Tá Mas Assim É Tá Fica Dica É Se Dissipar Pode ser Dissipador Computador Desligando Pode ser Dissipador Memória HD Cooler Bateria Bios E jack Aqui Tá Pode ser Um Algum problema Desse Então Você Escolhe Um Desses Aí E Vai Testando Deixa HD Por Último Que Pode ser Algum Programa Ou Próprio HD Tá É Muito Difícil Acontecer Mas Pode É Memória Deixa Também Por Último Só Mexa Se Não Tiver Dando Vídeo Tá Tranquilo Cooler Você Vai Ver Logo De Cara Se Ele Tá Funcionando Ou Não Primeiro Primeiro Para 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 Parte Dissipador Segundo Cooler Ou Então Cooler Dissipador Que Os dois Trabalham Conjunto Tá E O Jack Terceiro Tá Então Primeiro Segundo O Jack Terceiro Cabo Quarto E Quinto Tá E Bills Aí Também É Tem Que Dá Uma Olhada Aí Certo Então Dá Uma Olhada Nessa Parte Veja As Memórias Tá Vê Se A Memória Tá Certo Nessa Qualquer Memória Não Pessoal Ele Ligou Tá Ó Então O que Acontece Ah Não Ele Só Desligou Porque Tá Continuando Funcionando Tá Bem Tá Vou Colocar Minha Senha Aqui Ver Se Dá Certo Pronto Tranquilo Voltou A Funcionar De Novo Beleza Eu Pensei Que Ele Tinha Desligado Tá Mas Foi Só Na Espera De Colocar Senha Tá Pessoal É Isso Aí Tá Espero Ter Ajudado De Alguma Forma Tá Ainda Bem Só Isso Que Eu Tava Pensando Que Perder Um Tempo Danado Aqui Pensei Que Era Outra Parte Que Talvez Ia Perder Mais Tempo Tá Mas Ainda Bem Que Era Só Isso E Agora Eu Vou Mexer No Outro Víde Do Outro E Vamos Ver O Que Acontece Lá Com Com Esse Bichinho Lá Tá Vou Fazer Outro Vídeo Pra Mexer Naquela Placa Ali Ok Pessoal Então É Isso Aí Um Abração Fique Com Deus E Até A Próxima